Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça suspendeu todos os processos que discutem a obrigatoriedade do uso do singulador veicular para tirar a carteira de motorista. A decisão foi do presidente da Comissão Gestora de Precedentes do STJ, ministro Paulo de Tarso Sanseverino. O magistrado determinou que sejam suspensos todos os processos em tramitação no país, inclusive em juizados especiais, que tratem da obrigatoriedade de aulas em simulador de direção para obter a carteira de motorista. O pedido foi feito pela Advocacia-Geral da União, que verificou a existência de 490 ações na Justiça Federal sobre esse tema. A AGU entrou com a liminar alertando para a necessidade de dar mais segurança jurídica ao tema, uma vez que muitas decisões divergentes estão sendo emitidas sobre a legalidade da exigência imposta pelo Conselho Nacional de Trânsito. A Advocacia-Geral da União pediu a suspensão de todos os processos até que o próprio STJ ou o Supremo Tribunal Federal julguem em definitivo a questão. O ministro do STJ, Paulo de Tarso Sanseverino, acolheu a liminar e afirmou que esse tema é de excepcional interesse público. A suspensão não impede que novas ações sejam ajuizadas, e sim que sejam proferidas sentenças sobre elas. Esta foi a primeira decisão favorável do STJ a um pedido de suspensão nacional em incidente de resolução de demandas repetitivas, que é equivalente ao recurso repetitivo do STJ, mas no âmbito dos tribunais regionais federais e Tribunal de Justiça.